E aqui... Mano! Eu estou viciado! É muito bom! Sejam muito bem-vindos! É mais um vídeo de Brawl Stars! Eu acho que é esse o nome Eu me confundo ainda Mas enfim... No último vídeo eu mostrei o modo Bounty Que era você... Se você não viu Vai ter uma anotaçãozinha Pum! Pra você dar uma olhadinha E hoje a gente vai jogar o modo showdown Porque no modo showdown, Lec Eu tô pica Cês vão ver Então a gente vai jogar com o personagem novo, tá? Então a gente clica aqui em Brawl Vai achar E eu vou jogar com a Shelley A Shelley Ela tem uma esculpa Brother E esse modo é tipo um Battlegrounds Tá ligado? Vai fechando um gás ao redor e você tem que ser o último a sobreviver. São 10 pessoas, você tem que ser o último a sobreviver. Tem vezes que eu vou muito bem, tem vezes que eu vou muito mal. Pera aí, a gente já vai dar merda pra aquele cara que eu não consigo matar. Ih, tem um maluquinho que vai ficar aqui, eu vou aproveitar. Ah, não vai ficar não, ai, ai. Beleza, matei o primeiro, pegamos, ok. Ali em cima os caras estão luteando. Finalizamos esse aqui. Pera, pera, pera. Ai, 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 machuquei muito, machuquei muito. Escondendo a grama pra rilar. Ai, ai. Caraca, rirei, beleza, vamos com cuidado. Vamos dar aqui uns tirinhos nesse cara. Ai, 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 esse cara é muito chato, mano. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Beleza, eu tenho que tomar cuidado, mano. Eu não posso tomar um tiro desse cara que ele é muito forte. Eu vou quebrando. Essas caixinhas aqui você quebra pra ganhar uns boosts, tá ligado? Pera, agora que ele vai tentar vir pra cima. Ele não sabe que eu tenho. Ai, não, 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 errei. Eu acho que eu não podia ter errado. Nossa, velho, eu tô errando muito, mano. Eu errei muito, tio, nesse cara, tio. Pera. Uh, concentra, bati. Vamos lá, com calma. Eu tô abaixando muito a cara, né? Me desculpem. Ai. Calma, eu tô rilado. Ó o gás fechando, ó o gás fechando, mano. Ai. Eu não posso deixar ele ficar de longe, velho. Eu preciso ficar dando hit nele pra recuperar o meu ult, tá ligado? Boa. 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 Puta, que maluco chato, mano. Ai, eu vou tomar no baio. Eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar. Ai, não vai dar não, mano. Tô rilado, calma. Matei, vambora, correu Ai, corre, batei, corre, batei Não pode deixar, mas calma aí, vamos pegar de surpresa aqui, ó O meu ult, ele quebra a parede, tá ligado? Calma Nossa, ele tá muito forte, velho Ele tá muito forte, mano Eu não vou conseguir pegar esse cara, velho Ele tá muito forte Ah! Ai! Ferrou, ferrou, vou morrer pro gás Não! Ok, fiquei em segundo, é isso ou terceiro? Não foi tão ruim Mas eu ganhei várias nessa madrugada Mano, é que... Uh, é muito difícil Mas é muito bom, vocês viram o gás vai fechando, velho Vocês tem que ser cercando, pá Eu aprendi a jogar com a mina da escopeta Eu tô juntando moeda pra ver se a gente libera mais um aqui na sorte, né? O fora é que o jogo, é, a gente pede pra ficar parando, tá ligado? Pra esperar pra ganhar os bônus e tal Se eu, por exemplo, ter que ganhar os bônus do modo de cima lá, do rostinho Daqui só uma hora, showdown, volta e me dá ponto Vai, vambora Vamos se concentrar, pera Ah, eu tô com problema de conexão Ai, voltou Beleza, vambora Cuidado, vambora, calma Tá rolando bala aqui Beleza, tem um cara tentando quebrar os negócios aqui Vamos lá, ó Vamos dar uma cancelada nele aqui Eu tenho que dar esse estilo mais básico só pra... Beleza, lá matamos Eu pego o boost Esses boostzinhos me deixam com mais vida, tá ligado? Mais vida máxima E aí eu vou quebrar aqui, ó Vou pegar mais dois boosts aqui, fácil Beleza, vamos se healar Ok, tô com três boosts, tô com vantagem Eu aguento... Ai, ai, ai Ai, 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 muito forte, muito forte Pra bater de perto, cara Mano, é muito bom quebrar a parede, velho Esse cara não espera que você vai quebrar a parede, velho Aí você chega como? Dominando Dominando Eu precisava recuperar Não Porninho Eu preciso pegar meu boost, mano Ai, 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 ai Nossa, toma essa, Stern Ai, não, 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 não Afastei ele, beleza Helei, 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 helei Helei, com calma, com calma Patife, com calma, Patife Helei, vambora Tô com cinco boostzinhos Isso é bom, tô com bastante vida A gente vai conseguir se aproximar Tô com um boost, vamos pegar esse boost aqui que sobrou Tem três brawlers Esse maluco tá forte Ali, ali, ali Vamos trotar, vamos trotar, vamos trotar Ai, ai Ele vai morrer agora Peraí, vamos pegar ele no gás Vamos pegar ele no gás Não tá pegado Ah, não Eu me arrisquei pegar os itens dele de cura Beleza, tô muito rilado Tô com a munição recarregada Vambora, manos Pega nós, maluco Eu sou muito pica Mano, tenso demais Eu teria que jogar agora o outro modo pra ganhar umas moedinhas lá Muito bom, mano Esse jogo é muito bom, velho Nossa, eu não vejo a hora dessa parada lançada aqui no Brasil Meu Deus do céu Agora dá pra comprar um baúzinho pra gente abrir junto aqui Nunca, nunca vou dar hit Vambora 108, dá pra abrir um baú Vai que vocês me dão sorte Vai que eu tiro uma cartinha lendária nessa bagaça aqui Ó, beleza Peguei o coach, é um new brawler Tá um sheriff Esse cara que eu tava enfrentando bastante aí, né Vou treinar com ele Trago em outro vídeo Mas tamo, mano Jogão, velho Jogão demais, mano Meu Deus Ó, se você gostou Taca o dedo nesse like Compartilha É sério Faz um favor Clica no compartilhar aí embaixo Envia pra um amigo seu no Whatsapp E fala Mano, olha o jogo Que da hora, meu Deus E eu tô como? Monstrão Sou fera no Battle Brothers Vou ficar fera no joguinho aqui Vamos ficar fera em tudo, meu querido Tamo junto Ó, beijo Espero vocês no joguinho que é maneiro É nóis E tchau Pum